Vamos lá, mano, esse vídeo pra gente trocar uma ideiazinha, como vocês viram no título do vídeo, porque eu, Klau Klau, parei de gravar Luffy, que era uma série aqui no King Piece, que a gente basicamente seguia o rumo do Luffy, a gente usava Gomu Gomu, a gente era basicamente o Luffy, a gente ia seguir o caminho dele. Bem, guys, pra eu responder essa pergunta, mano, primeiramente a resposta é bem simples, eu sinceramente tava meio enjoado de upar aqui no King Piece, porque eu já upei uma conta até o nível 3100, tá ligado? Então eu acabei já zerando o jogo uma vez, e daí eu não tava muito animado com zerar o jogo de novo, e principalmente zerar com a Gomu, que ainda é mais difícil. Sim, eu sei, eu comecei uma série, eu tenho um, sei lá, um dom de começar uma série e não terminar ela, eu tô me sentindo aqueles youtubers de Minecraft, tá ligado? Como a série não termina. Mas, mano, realmente, pra mim, eu só achei muito chato de continuar, eu achei que os episódios estavam ficando muito chatos, e eu decidi parar de gravar aquela série, antes que fosse tarde demais, tá ligado? E a gente tivesse 40 episódios no mesmo nível, que era uma coisa que eu não queria, eu queria tentar fazer o Luffy uma série organizadinha bonitinha, mas eu não tenho nenhum ânimo pra upar no King Piece, pelo menos com uma conta do nível 0, tá ligado? Tipo, pô, quando eu vi a atualização, eu venho e jogo upar, mas pelo menos agora eu não tenho nenhum ânimo pra começar uma conta do 0 até aqui, tá ligado? Porque a principal graça é tu ir trocando de fruta, tu ir trocando de poder, tá ligado? Tipo, isso que dá a graça do negócio. E eu acabei, mano, simplesmente não achando graça em jogar o negócio. Eu sei que muita gente vai, tipo, eu sei que muita gente perguntou, na verdade, por que a série tinha parado e tal, e tá aqui o motivo, saca? Já tá aqui o motivo pra vocês, eu simplesmente enjoei de jogar, e eu não queria trazer vídeos daquela série enquanto eu tivesse enjoado de jogar, porque ia ficar muito chato, tá ligado? Ia ficar, tipo, muito, muito chato, imagina. Eu venho, eu faço vídeo pra vocês, e vocês sabem que eu não quero jogar o negócio, tipo, vocês percebem que eu não tô querendo jogar, e eu tô jogando. Ia ficar, tipo, aquele clima meio xoxo, sabe? De quando você tá gravando, e você fica, tipo, é... tá ligado? A gente fez exatamente isso. Não é uma coisa que eu queria, velho, porque até quando eu quero fazer uma série, eu quero fazer, tipo, um negócio bonitinho e tal. Mas aqui no Roblox eu ainda tenho muito problema pra fazer série, porque eu não consigo muito jogar as coisas até o final. E geralmente, quando eu jogo até o final, eu não tô fazendo série. Vocês não acham que é engraçado? Tipo, quando eu zerei o King Piece aqui, eu não tava fazendo série. Quando eu zerei o Block Street, eu não tava fazendo série. E é, tipo, um bagulho que vai automático, assim, que eu zero automaticamente. Mas quando parece que é uma série, parece que eu desando do rolê, velho. Parece que eu acabo não conseguindo completar. Por isso eu decidi não fazer mais séries, pelo menos por enquanto, tá ligado? Tô decidindo não mexer com isso. Porque sempre quando eu começo uma série, eu paro em uma ou duas semanas. Então aí é complicado mesmo de acompanhar. Fica chato pra mim que tô gravando, fica chato pra vocês que estão assistindo. Então eu simplesmente vou dar uma parada aí de fazer séries por um bom tempo no canal. Tipo, por um bom tempo mesmo. Quando eu tiver afim de fazer, eu vou gravar ali inteiro antes de postar, tá ligado? Porque daí não vai impedir vocês de ver, tipo, vai ter todos os episódios de qualquer jeito. Então, se eu for gravar uma próxima, eu já vou ter, tipo, ter gravado tudo, tá ligado? Tipo, ah, eu vou gravar um Zero Mass, por exemplo, se eu for gravar no Zero Max no Block Street. Eu vou lá no Block Street e eu já upo do Zero Max. E eu já upo e gravo, tá ligado? E eu não mostro aqui, tipo, eu não posto até eu terminar de gravar. Peguei nível máximo, tô com tudo gravado, aí eu começo a soltar os vídeos, tá ligado? Pra daí já ter, tipo, os vídeos prontos. Não ter erro, vocês conseguirem assistir tudo. E a série já tá completa aqui no canal. Porque eu tenho quase certeza que não tem nenhuma série completa aqui no canal. A não ser uma série de Pokémon no Minecraft, bem antigamente aqui. Mas só pra quem era muito old, tá ligado? E fora isso, véi, não tem outra série completa aqui no canal. Eu acho que não tem uma série de Roblox completa aqui no canal. E eu já fiz muita série de Roblox. Tipo, não, tipo, nós, a quantas séries. Mas eu já fiz um bom número. Eu acho que papo de, sei lá, mano, uns... Mano, sei lá, umas 12, 15 séries e nenhuma foi terminada. Saca? Então é meio, meio, né? Não fica muito legal essa série dinâmica aí de não terminar. Então por isso aí eu simplesmente decidi que a gente vai aí mesmo evitar fazer por enquanto. Pra fazer depois. Pra fazer quando tudo estiver dando mais certo. Quando eu estiver com mais vontade de jogar assim o joguinho. Aí eu aproveito e gravo tudo. Eu preciso começar a gravar uma série na minha conta principal. Que aí fica mais fácil de gravar, saca? Porque daí não fica, não atrapalha, tá? Os anos precisam ficar atacando de conta e tudo mais. Então se eu precisar gravar uma série, eu vou tentar gravar na minha principal. E é isso aí, mano. Se eu estiver com vontade de gravar um jogo, eu vou só gravar tudo e postar assim. De uma hora pra outra. Fora também que o apoio na série Luffy acabou caindo com o tempo. Então foi mais um motivo de eu dar uma paradinha. Tá bom. O apoio deu uma diminuída. Porque eu estava meio xoxo nos vídeos. Os vídeos não estavam muito interessantes. Então eu entendo completamente o motivo de não estar tendo... Que eu não estava, tá ligado? Pegando mais tanto feedback como pegava antes. Mas basicamente é isso, rapaziada. Por isso que eu terminei essa resenha Luffy. Muita gente pergunta por que até hoje. Basicamente é por isso. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, na verdade. Por que eu parei a série. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.